Você se estrala assim também? Pois é, isso é mais comum do que você possa imaginar. Pode acontecer no joelho, no tornozelo ou mesmo em outras articulações do nosso corpo, mas as principais são essas, joelho e tornozelo. No vídeo de hoje eu vou te explicar o porquê que o nosso joelho estala assim, se isso é preocupante ou não, e se tem como tratar, se tem como fazer com que esses estalos sumam ou mesmo diminuam. Tudo isso você vai aprender no vídeo de hoje. E ainda por cima eu vou te ensinar três exercícios que vão te ajudar a fortalecer o seu joelho e por consequência vão diminuir esses estalos. Gostou da ideia do vídeo de hoje? Então já não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, curtir, não se esqueça de curtir gente, clica no joinha que vai estar aqui embaixo e comenta se você aí tem o seu joelho estralando, seu joelho, seu tornozelo, seu braço, seu cotovelo, não importa, comenta aqui se você se estrala todo e se esse vídeo te ajudou de alguma forma, fechou? Então bora lá. Olá, muito prazer, eu sou o Dr. Thiago Gonçalves Baraldi, sou fisioterapeuta, trabalho nas áreas de ortopedia, terapia manual e quiropraxia. E se você se estala, estala ou estrala? Eis a questão. Uma perda de tempo. E se você se estala como eu, estala o joelho assim como eu, não, fica até o final desse vídeo que você vai entender tudo sobre o que são esses estalos e se tem como tratar. Esse estalo no joelho, assim como outras articulações, é extremamente comum e em 97% dos casos não estão associados com nenhuma patologia ou problema músculo esquelético. É mais comum em mulheres ou em pessoas que começaram recentemente a praticar atividades físicas. O que você deve se atentar é a frequência desses estalos, se eles acontecem muito constantemente, se apresentam dores, desconfortos ao andar, se você sente algum tipo de falseio no joelho, se você teve algum trauma, algum impacto muito forte nesse joelho recentemente, se o joelho incha, fica vermelho, fica inflamado, todos esses detalhes você deve se atentar. Então primeiro de tudo você já sabe, se ele se estala e você não sente nenhuma dor, nenhum falseio, nenhum desconforto, não tem nada de errado. Agora se ele acompanha com inchaço, com dores, desconfortos, aí sim é algo mais sério que você deve se atentar. Lembrando gente, que nada substitui uma boa consulta com um médico ortopedista ou um fisioterapeuta, pra nós descobrirmos qual que é a razão dessa dor, esse desconforto e esse joelho estalando. Mas todos esses detalhes você precisa entender, você precisa saber, pra que você possa procurar um profissional da área. Lembrando que o vídeo de hoje tem apenas o cunho educativo. Antes de explicar pra você o motivo desses estalos, eu preciso que você entenda como funciona a articulação do nosso joelho. O nosso joelho é formado por três ossos, o fêmur, a tíbia e a patela. Além disso temos todos os ligamentos, o menisco e uma estrutura chamada plica sinovial. Essa membrana recolhe o nosso joelho e cria um líquido que nós chamamos de líquido sinovial. O que acontece? Por consequência de certas causas, essa membrana acaba se espessando e gerando uma irritação nas estruturas do joelho. Em casos mais severos pode até chegar mesmo a desgastar essa articulação. Então essa sinove, essa plica sinovial, gera esse líquido pra lubrificar a articulação do nosso joelho. E acontece o seguinte, a articulação do nosso joelho, dentro dela tem uma pressão negativa, é uma pressão diferente da pressão do ambiente. Isso porque ela é uma estrutura, né, encapsulada e por consequência existe uma pressão negativa ali dentro. Por conta desse líquido e do ar que fica presente nessa articulação, em certos movimentos que nós fazemos no dia a dia, andando, correndo, enfim, o movimento que nós fazemos no joelho, esse ar pode soltar da articulação e expelir o ar junto com o líquido. E aí que nós temos o famoso estalo. Então vamos lá, agora que você entendeu por que acontece esse estalo, vamos explicar quais são as causas. Primeiro de tudo, gente, e é muito importante, essa causa é o sobrepeso. É muito comum que esse estalo aconteça quando você está andando, estalo, quando você está subindo uma escada, você consegue perceber claramente que o estalo fica repetindo. E por que disso? Simples, o aumento do peso corporal vai gerar um aumento na carga da articulação do joelho, diminuindo o espaço articular. Entre outros fatores, isso também associado, pode gerar um processo precoce de artrose, que é inclusive a segunda causa mais comum, a artrose. A artrose nada mais é do que um desgaste da cartilagem e dos ossos do joelho, com certeza vai fazer com que ele crepite. Crepitação nada mais é do que aquele somzinho de areia. Sabe quando você sente que tem areia dentro do joelho, que você anda e ele está todo crocante? Essa é a sensação de crepitação. É muito comum, nós profissionais, a gente pega o estetoscópio, colocamos ele no joelho e a gente consegue sentir a crepitação, aquele som, aquele estalo, como se tivesse uma areia ali dentro. Isso é um processo de desgaste, principalmente um processo precoce de artrose. Fiquem ligados, esse processo é muito delicado, você tem que procurar um profissional, se você está sentindo isso. Em muitos casos é indicado a suplementação com colágeno, que vai reforçar essa cartilagem do joelho, mas não se esqueça de ir se consultar. A terceira causa muito comum é o desalinhamento postural. Muitas pessoas não dão importância para a sua postura, mas isso afeta diretamente nas dores que você vai sentir no futuro. Eu vou dar um exemplo de um paciente que eu atendi recentemente. Esse paciente, ele sofreu uma dor muito grande no joelho e na articulação do quadril do lado direito. E eu fui identificar que ele tinha um joelho valgo, ou seja, o joelho dele era para dentro. Por que disso? Aí eu fui investigar, fui verificar o porquê que ele tinha esse joelho valgo. E aí eu notei uma coisa muito importante. Ele trabalhava muito em tempo em pé, então isso já era um fator agravante. E segundo, ele andava com tênis de perfil baixo. Aqueles tênis estilo All Star, Nike, Adidas, que tem a sola muito baixinha. Isso acaba deixando o seu pé, o famoso formato de pé chato. O nosso pé, ele apresenta um arco plantar. O que acontece? Nesses tênis de perfil mais baixo, o arco do nosso pé desaba. Se ele desaba, ele vai mexer na articulação do tornozelo e, por consequência, vai impactar lá no nosso joelho. Olha que detalhe interessante. A pessoa que tem um calçado inadequado utilizado ele por muito tempo, vai interferir lá no joelho e, por consequência, vai interferir no quadril. Em casos mais graves, pode interferir até mesmo na coluna da pessoa. Isso é o que nós chamamos de biomecânica. Nosso corpo, ele se adapta às situações em que ele é imposto. O que nós fizemos para tratar esse paciente? Primeiro de tudo, eu fiz um processo de liberação miofacial bem extenso, em toda a cadeia posterior e na cadeia anterior também do membro inferior dele e indiquei para ele uma palmilha ortopédica. Pois é, uma palmilha para ele colocar dentro do tênis. Eu não ia indicar para ele parar de usar os tênis que ele tanto gosta. Afinal, ele não gostava de tênis com amortecedor. Então, o que eu fiz? Indiquei para ele fazer uma palmilha ortopédica com um profissional da área, um fisioterapeuta especialista na área de palmilhas ortopédicas, e essa palmilha vai servir para ele como um calço que vai corrigir o pé dele e, por consequência, vai corrigir toda a biomecânica do corpo. Viu só? Até mesmo o calçado inadequado pode interferir lá no problema do seu joelho. Então, fique atento a esse detalhe. Quarta causa muito comum é a fraqueza e contraturas musculares. Nós temos dois músculos muito importantes para o joelho, que é, no caso, o quadríceps, que agora, tecnicamente, não é mais chamado de quadríceps, você sabia disso? Agora é chamado de quintríceps, porque foi descoberto um novo músculo ali na região do quadríceps que tem a única função de segurar a patela. Pois é, fica aí a dica, curiosidade, né, para vocês. Tem o músculo quadríceps ou quintríceps, tem o músculo iliopsoas e o músculo glúteo médio. Todos esses músculos, eles interferem diretamente no joelho. E se você apresenta alguma contratura muscular, seja porque você trabalha muito tempo em pé ou muito tempo sentado, pratica poucos exercícios físicos, se você tem contraturas musculares, fraqueza nesses músculos, com certeza isso vai interferir lá no joelho. Outra causa muito importante, é claro, são as próprias patologias relacionadas ao joelho. Doenças. Traumas como lesão de menisco, lesão ligamentar, entre outras lesões ocasionadas por algum trauma, por algum impacto, um acidente, por exemplo, tudo isso pode gerar creptações ou estalos. Pode ter associação, inclusive, com a síndrome da dor fêmuro-patelar, que é um esforço repetitivo de movimentos, principalmente nos últimos graus de movimento do joelho, de extensão do joelho, e com carga associada. O paciente sente uma dor bem grande sobre a patela ou atrás da patela. Tudo isso quando você está estendendo o seu joelho nos graus finais. Para esse caso, principalmente de síndrome da dor fêmuro-patelar, é necessário reforçar alguns músculos, como o quadríceps e os glúteos. Além disso, tendinites ou tendinoses patelares, e em casos mais severos, até mesmo uma condromalácia patelar. Para o tratamento dessas patologias, é claro, é necessário um trabalho de um profissional, como um médico ortopedista ou um fisioterapeuta como eu. Existe um teste que nós podemos fazer para verificar se existe essa síndrome da dor fêmuro-patelar ou mesmo desses estalos do joelho. Que é esse teste aqui. Você vai agachar ao mesmo tempo que você segura a sua patela. Você vai segurar aí nas laterais da sua patela, que é aquele ossinho que fica ali na frente do joelho, e você vai agachar. Se você agachar e sentir que está estralando, ou mesmo sentindo dor ou desconforto, é um sinal positivo. E o tratamento para isso é muito simples. Liberação miofacial nessa musculatura, para reduzir as contraturas, alongamentos e fortalecimento dos músculos ao redor do joelho, como eu falei para vocês, o quintríceps, os músculos do glúteo, músculos posteriores, tudo isso somado vai ajudar a tratar e reforçar esse joelho. E em casos como eu falei, de desgaste, como processo de artrose, também é indicado aí a suplementação de colágeno, que também vai ajudar no tratamento. Você sabia dessas patologias, de todos esses detalhes que envolviam os estalos no joelho? Já comenta aqui se isso é uma novidade para vocês. E chega de enrolação, vamos para os exercícios. O primeiro exercício é a liberação miofacial do músculo quadríceps, ou quintríceps, como eu falei para vocês. Se vocês tiverem um rolo como esse em casa, ou mesmo na academia onde vocês treinam, com certeza você já vai conseguir fazer isso. Você vai simplesmente deslizar esse rolo ali na musculatura da sua coxa, o quadríceps fica bem nessa região aí na sua coxa, e você vai fazer esse movimento bem devagarinho, gente. Esse é o primeiro exercício, e ele deve ser feito antes de todos. Porque primeiro você precisa liberar e tirar a tensão dessa musculatura para daí fazer o tratamento de fato. Se porventura você não consegue fazer essa autoliberação aí na sua casa, com esse rolo, caso você não tenha, recomendo procurar um profissional adequado, como eu, inclusive essa é a técnica que eu mais utilizo nos meus tratamentos. O link para contato no WhatsApp, vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá bom? Você pode entrar em contato comigo para agendar a sua consulta. Eu atendo aqui na região de Araucária, que é a região metropolitana de Curitiba. O segundo exercício é um alongamento, que é muito importante. Você vai basicamente fazer um alongamento de várias musculaturas relacionadas ao joelho, como o músculo iliopsoas, o quadríceps. Você vai deixar um paninho, ou uma superfície que fique mais aconchegante, você colocar o seu joelho no chão, vai segurar ali na ponta do seu pé e você vai fazer esse alongamento. Você pode fazer ali umas três séries de 40 a 50 segundos em cada perna, mas principalmente no joelho que estala. Se caso os dois joelhos que você tem estala, aí é necessário fazer nas duas pernas, é claro, recomendo sempre fazer nas duas pernas. A liberação miofacial, que eu havia indicado anteriormente, eu recomendo que você faça ali umas três séries ali, fazendo um minuto com esse rolo, tá bom? O terceiro exercício é um fortalecimento, principalmente dos músculos aí, como o glúteo médio. Se você tiver uma faixa elástica para colocar entre os joelhos, vai ajudar muito, mas caso você não tenha, você já pode começar fazendo um exercício dessa forma. Além de fazer o fortalecimento, você pode trabalhar o equilíbrio, tudo em conjunto. Você pode fazer ali umas três séries de dez repetições em cada perna. E como eu sou um cara muito gente boa com vocês, eu vou indicar um exercício extra. Então vão ser quatro exercícios para vocês. você basicamente vai pegar uma cadeira aí de escritório que você tem em casa, e você vai fazer esse movimento de rotação aí com as suas pernas, tá bom? É basicamente esse movimento, é super simples, você pode fazer ali junto com a liberação miofacial logo no início, e depois partir para os outros exercícios mais difíceis, tá bom? Esse movimento aí você pode fazer três séries ali, fazendo um movimento de um minuto cada série, tá bom? Não tem segredo. Gostou do vídeo de hoje? Eu espero que ele tenha te ajudado de alguma forma, nem que seja com conhecimento ou com esses exercícios que eu passei para vocês. Lembrando, nada substitui uma boa consulta médica ou fisioterapêutica. O link para contato comigo eu vou deixar na descrição do vídeo. Gente, meu muito obrigado, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, curtir e compartilhar com os colegas que isso ajuda muito o nosso canal a crescer. Eu quero chegar na meta de 100 mil inscritos, todos, então vamos bater essa meta aí. Gente, muito obrigado e até mais. Tchau, tchau.